Ação, ação, ação Olha aí, no outro dia fui a um sítio incrível, Cristo Rei, já foram? Cristo Rei? Sim, Almada, espetacular mesmo Sério, não foi assim? É, olha, parece que estás no topo do mundo, é mesmo muito, muito cheiro Uau, vocês já foram? Já, o melhor foi já Sério? É, eu vou ter que fazer isso aí, mas eu quero, quero muito ir As fases muito bem, é mesmo mentira Muito feita É 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